Por quê? Ele tá precisando reafirmar pro colega, ele tá precisando reafirmar pra mãe, ele tá precisando reafirmar pra namorada que ele já é adulto. E aí vem a mãe falar em Fefelelete. Quer ver a tristeza dele? Ele tá saindo com o colega, a mãe pergunta, ele tá levando blusa. Hein? Olha, não esquece, dez horas em casa. Aí ele fica numa crise. A quem desobedecerei? Se eu for embora às dez, o meu colega que pode chegar às dez e quinze vai aproveitar pra me insultar. Ah, a mamãe tá esperando. Já vai tomar Fefelelete, vai. E aí os outros colegas que nem sabem da história, e imagina isso na cabeça, um adolescente. E ele já imagina que esteja todo mundo comentando. Porque o adolescente não tem o que fazer, então ele fica no telefone. Ele fica duas, três horas no telefone falando com a mesma pessoa. E pior que ele não fala nada, ele só fica, é, só, foi. E você tá achando do outro lado, tá falando a mesma coisa. É, foi. E aí, então tá, né, deu tudo certo que ela tá. O que que vocês falaram? Não, nós tínhamos certo tanto nas coisas aqui. E eles entendem esses códigos. Aí fica duas, três, quatro horas no telefone. A senhora tá desesperada querendo ligar, ou querendo que o marido liga. Hoje já tá fácil, cada um compra o seu celular, pendura assim, tudo o celular.